O casal foi abordado quando se dirigia a uma festa, num restaurante nas imediações da Universidade Federal. Ainda assustadas, as vítimas preferiram não se identificar, já que quatro assaltantes apontaram as armas para os dois durante toda a ação. Volta das nove horas da noite, eu desci do carro primeiro. No momento que eu desci, eu já vi vindo os elementos, né? Já vi a arma, então eu já me toquei logo, né? Não reagi, esperei e um deles correu logo para o lado do meu namorado, tiraram ele já com a arma, todo o tempo apontado para a gente, outro veio para mim. Na sua cabeça e na dele? Na nossa, isso. Pediram tudo, pediram a chave, bolsa, inclusive um ficou insistindo no celular, eu disse que estava na bolsa, ele disse que eu estava mentindo, ficou pegando no meu bolso, dizendo que eu estava mentindo, apalpando para procurar, e aí depois eles saíram, ficou caminhando comigo, disse para eu não correr, não gritar, caminhou comigo até mais ou menos a porta do lugar, depois entraram, todo o tempo uns com a arma, né? Para ver se a gente não ia correr, entraram e saíram no carro, levaram tudo, assim, meu documento, celular. O carro foi encontrado no meio da mata, na localidade Chapadinha, após uma denúncia de um morador que estranhou a movimentação. Dois mecânicos que fazem parte da quadrilha foram presos no local. Eles estavam neste carro, um gol branco. Um dos presos, cujo primeiro nome é Francilei, estava liberado com um indulto de Natal e foi preso ainda com a tornozeleira. Segundo informações populares, esse carro teria entrado ontem à noite no Matagal, na Chapadinha Sul, né? O comandante lá botou o pessoal da investigação atrás, eles localizavam esse veículo e obtivemos ele e encontramos o veículo lá dentro do Matagal. E chegando lá a gente aguardou os indivíduos se aproximarem para fazer a desmontagem, né? Conseguimos pegá-los em flagrante. Eram quantos? Quatro? Era o número de dois. Dois mecânicos, né? Exatamente. Aqui, ó, está parte do que restou do carro. São as portas, um banco. Ali do outro lado, vocês vão ver os policiais com um dos donos do carro, ele que está agradecido, aí o pessoal da Rony. Como o carro, vou mostrar mais de perto, Maioli, vamos lá. Como é que o carro ficou? Parte do motor também foi perdida. E olha aí, os estofados. O carro ficou assim, depenado. Acho que agora é a lição que fica, a gente tomar mais cuidado. Agora é ficar mais atento e tentar recuperar esse prejuízo aí.